Turma, foi pra onde? Cancun Festa Noitada Praia Diversão Bora lá ver? E aí meus amores Apareci, tô com essas gatas aqui Até que enfim gente, para de suspense Já deu certo Mas não tô porque deu melhor aqui no Instagram, né? Mas apareci, daqui a pouquinho Tô pegando um voo Quem será que eu ia adivinhar pra onde estamos indo? Tudo bem corrido pra mim Resolvendo coisas dessa viagem Que estou indo com as meninas Mas graças a Deus deu tudo certo Só que domingo eu tava resolvendo isso E ontem, quando eu tava voltando pra Recife Eu perdi o voo de Fortaleza pra Recife Vocês não tem? Nossa, um desespero Porque eu tinha que ficar em Recife Ontem de qualquer forma E aí não tinha como remarcar Só pra o dia seguinte E nem o horário tava batendo Foi desesperador Mas foi um anjo de nossas vidas, né mãe? Certeza A gente tava aperiadíssima Aperiadia A gente tinha que fazer mala Eu tinha muita coisa pra resolver aqui ainda Em Recife A gente tinha que vir naquele dia E graças a Deus A gente conseguiu, não foi amiga? Com a Top 2 Inclusive eu quero agradecer aqui Muito, muito, muito obrigada Por nos salvar Na verdade salvou mais ela Eu tava, não, eu tava mal Ela mesmo Porque eu não tinha nem feito a mala A bichinha Mas deu tudo certo Graças a Deus Isso muito acessível O atendimento assim Impecável Eles fizeram de tudo Pra que a gente conseguisse voar Ontem mesmo Porque se não ia só Conseguir fazer isso hoje Não sei como Porque ia dar tudo errado Ia ficar uma bola de neve Mas muito obrigada Minha estação Pantanal Desembarque sentando Pantanal Eita, Lele Bárbara A farmácia ambulante Tudo pra quem vai ver álcool A gente não traz remédio Tem que trazer alguém, né? Mas é isso E pra quem não sabe A gente perdeu o voo Segunda-feira A gente tinha um voo De 7h40 da manhã Não conseguiu pegar Chegou 10 minutos atrasada E o pessoal não liberou Aí a gente tinha que ir Segunda-feira Pra Recife De todo jeito Porque tinha muita coisa Pra resolver Por conta dessa viagem de hoje Aí o pessoal da Topin2 Conseguiu uma passagem Pra mim e pra Gra Pra gente conseguir Viajar na segunda-feira mesmo De 2h da tarde Eles conseguiram Não sei como Graças a Deus Mas já tudo certo Ia ficar muito corrido A gente ainda tentou Mudar a passagem No caso o horário No mesmo dia Que perdeu o voo Só que não deu certo O pessoal só tinha horário Pro outro dia Com conexão em Salvador A gente ia chegar Super em cima da hora Do voo de hoje Aí o pessoal da Topin2 Conseguiu Fizeram mágica Na verdade E conseguiu Tô indicando pra vocês Porque quando acontece Uma coisa assim De uma agência muito boa Eu gosto de indicar pra vocês Outra coisa A gente conseguiu também Trocar o dinheiro Pra dólar Com a cotação muito boa Na verdade foi a melhor Que a gente encontrou E foi com o mesmo pessoal Também da passagem Então pra quem tiver interesse Eu vou deixar o Instagram Deles aqui Pra vocês entrarem em contato Tá bom gente É só falar com o Instagram Deles Ou o direct Ou o whatsapp Vocês que dizem aí Mas foi assim Correria mesmo Mas graças a Deus É tudo certo Estamos aqui agora A gente tá aqui Aguardando Pegar outro voo Pra chegar no destino Quase no destino Porque no Brasil Tem internet por 10 centavos Olha aqui como é que a pessoa sabe Quanto é que vale Não tem valor nenhum Não tem valor mesmo A gente não sabe Sim Na moeda A mulher ainda é tua cara Amiga Aqui tem quanto na moeda? É... 10,50 centavos 10,50 centavos 10,50 centavos Que moderno Que moderno E aí fedorenta Eu tô vendo Quem é fedorenta Estamos aqui no aeroporto De Panamá E aí tomamos Um susto Pra comprar o chip A gente tem noção não Do vol do chip aqui Pra usar Com a internet Apenas Apenas O que? Apenas 60 dólares Que em reais É quanto? 300 de quanto? 330 330 reais Um chip Pra usar Durante o tempo Que a gente vai ficar aqui Deus do céu Caro não Caro Vô? Eu só tinha que comprar É, eu comprar Porque achava que só tem É só o preço Mas tem outro lugar Não Tem outro lugar Se gostaram de turistinha Eles querem mesmo Apagar É isso mesmo Eu comprei porque só tem Essa opção E aí eu perguntei a ela Se tinha no aeroporto Que vai Turistinho no final Ela disse que não Só aqui Ela disse que as minhas amigas Não deixaram Comprar Comprarmos Outro lugar Pra saber Uma conexão Cansadinha Cansadas demais Foram quantas horas de voo agora? Acho que umas 6 horas Mais 3 agora É isso aí Partiu O que seríamos Sem Wi-Fi Né minha gente? Estamos usando Wi-Fi Aqui do aeroporto Que inclusive está Maravilhoso A gente não sabe depois né? A gente ainda ia procurar o chip Porque a gente não quis não Pegar Teria o ralado dela Aqui agora Comprar uma água E umas coisinhas Pra tomar Tantar por si Aqui que eu Os paixões Ó Pão com mortadela É Não vou jogar não Pra traduzir não Ó Esse aqui é Queijo e presunto É sério Eu sou fluente Cara É Também não Esse aqui É pão com mortadela Como eu disse a vocês Esse é queijo Com Queijo Esse é queijo Com carne do sol Ela não acredita em mim Aí fica difícil Né? Só quer ajudar Quanto é? 3 dólares Com 50 centavos 3 dólares E 50 centavos? Sim Tá Ele não tem Porto Guerreiro Ele tá Duas uvas E o que mais? Troca ou verde? Verde ou vermelho? Qual é a coisa? Olha Moço Tu tira aqui a água Por favor Essa aqui Eu só falei Yellow E ela amarela Gente A cara comprou Alquim gel Pensando que era É uma água Agora é diferente da minha Cadê? Vai começar nosso empaque Pula Deixa eu ver Você tem algum gosto Especular É diferente da minha A minha veio uma rosa A sua veio uma rosinha Porque a minha não veio car Chegamos Eu tento dar a calça Pra ver mais confortável Mas já vou tirar Colocar do meu conjuntinho Chegamos Cancun Vamos Pro hotel Tomar um banho E dormir agora Né? Meninas Sim Vamos pro hotel Tomar um banho Partir Aproveitar esse lugar Maravilhoso Que eu tô louca Pra conhecer Não vejo a hora De chegar no hotel Que o hotel inclusive É lindo também Vou mostrar tudo pra vocês Vem Partir Let's go O voo foi tranquilo Graças a Deus Acho que alguma coisa Que eu comi lá No Panamá Lá no aeroporto do Panamá Me fez mal Porque o meu chamele Veio doendo Muito Mas graças a Deus Já passou Então Ele já tá me seguindo A gente tá tapeando A gente tá tapeando Ele A gente tem que pegar um taxi Tá vendo É que ele já até me seguiu Já seguiu Por que tu não me seguiu É, me siga também Aí Bota no meu amigo Ganhamos seguidores Me chegando Não passa nada Estamos no bus Estourado A gente tá fazendo Vamos mostrar aqui Uma outra estourada Vamos lá Graças a Deus Estourado Amiga Esse aí é o meu Que ela vai colocar Já passaste o WhatsApp Para Mas eu vou falar É com Amiga Você não tá vendo Escrevendo meu nome Com I Y Ganhar muito dólar Tentar recuperar o dólar Tem até papão Aqui no hotel Tem um cassino Eu mostrei pra vocês Porém o Instagram Resolveu não postar Aí tu vai jogar, né amiga? Vamos Gastar em dólar Gastar dólar Aqui é uma das piscinas Ali tem outra piscina E logo depois Tem um mar Que eu vou mostrar pra vocês Vocês vão ficar assim Encantados Com o mar daqui É encantado A cor do mar daqui Então eu vou mostrar tudo Pra vocês Porque não é possível não Cada momento Eu fico me encantando Com as coisas Eu tô mostrando Cada detalhe real Vocês pediram pra ver, né? Ai eu acho que teve Ah não Foi o passarinho Colou Olha isso Mãe bota o dedo ali Rapidinho Que lindo 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 Vem cá amiguinhas Eu sou amiguinhas Oh nenenzinha Olha aqui o cassino Que eu falei pra vocês É grande Eu sei já Ah viu Vou vir aqui depois Olha gente Uma iguana Eu acho lindo Quando o hotel tem Ela pega Ela pega Ela tá olhando Imagina Imagina É não amiga É que é uma leão É que é uma leão ali É Amiga tu pagou quanto No seu 90 Alô 90 dólares No chip dela A gente foi ali andando E pagou 7 dólares É isso aí Arrasamos Arrasamos Arrasou Você aceita arroba? Arroba? Arroba Arroba Parceria Não pagar Só o arroba No Instagram De graça É quase 30% De desconto Assim é minha amiga Mas a roupa De desconto Eu tava falando alguma coisa Vamos começar o trabalho Ah não Tá na água Vou fazer o vídeo De beber a cerveja Quanto que é uma água? 95 dólar? Tá louca? 95 centavos Eu acho É centavos Esse dólar não Não tem condição Nem estamos no Brasil 95 o que? E é 95 o que? Quando é moeda Quanto em dólar? Quanto? 4 dólares Eu não consigo Falar dólar É só centavos 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 Quê? Minha da mãe Eita Chegada a mulher Você Você Que é pra chegar Ela não Gente É quanto Afinal 16 reais 4 dólares 4 dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares 5 dólares Olha que lindo o hotel que a gente ficou Parece um selva Esse aqui a gente vai ficar dois dias nele Aí depois vamos pro do safadão Mas é lindo, lindo, olha Bem selva, bem natureza Estamos indo pro quarto agora Cansadas não, se amostra, né? Mas não vamos desistir, não vamos descansar Vamos sair O hotel é cheio de animais Ai Ai, não consegui Eu tinha dado um pulo Que é cheio de bichinho, ó Uma iguana E a Bárbara virou nossa guia turística Bora, Bárbara Pra onde vamos agora? Vamos para o restaurante italiano E a gente tudo de moletom A Bárbara de biquíni já Mas é Mas já já a gente coloca o nosso biquíni e pronto Olha isso Mostrando cada detalhe Vai ser surra de histórias Que lindo, ó Ah, vou jogar você aí dentro Isso sim Gente do céu Isso é próximo do quarto da gente, olha Poxa, recepção Amei Nosso quarto é aqui Eu estou literalmente assada De tanto andar E outra coisa Bronzeou minha perna Vou comprar um chip Pra pegar a internet Ai, pensei, viu? Dormir? Dormir? Porque ela queria dormir, viu? Não, ela não Queria Queria Vamos aqui esperando a fila diminuir Ah, a Bárbara tá ali já A Bárbara já tá ali A Bárbara já tá ali Vai pegar uma água de coco Vocês vão beber o quê? Tequila Tequila É, acho que tem que ser tequila Acho que vou dar uma virada Tequila Amiga, eu vou querer água de coco se tiver Porque eu vou deixar pra dar PT Melhor que dia Porque eu fui liberada, né? Pela minha dermatologista Ela disse que eu posso tomar um drinquezinho Pra quem não sabe Eu não posso beber Né? Tô fazendo tratamento aí de rocutão Seis e dezessete E tá bem claro ainda Dá até pra pegar um bronze se quiser Tô brincada Mas tá bem claro Até que enfim A gente já tinha acho que Umas 30 horas procurando aqui O nosso quarto O nosso quarto É, o lugar que vai pro nosso quarto O hotel é muito grande Mas ela estava perdida Juradinha As meninas foram com medo Perdidas conseguindo A gente não foi Que a gente vai se arrumar pra sair Gente, não está Sai E eu tô segurando o flash Tá segurando o flash Que tá escuro aqui Saindo de novo não, né? Eu disse que ia arrastar elas A gente colocou o biquíni Deu uma voltinha Né, amiga? E agora Vamos pro quarto Ah, então vou colocar aqui o biquíni Agora que eu quero saber se vai dar bom Vai, gente Faz acontecer, né? Eita, o Lelê Eita, o Lelê E aqui tem o corpo bombo Aí aqui tem outros lugares Ali também Com toda essa baladinha Então, a gente está entrando agora Eita, o Lelê Eita, o Lelê Eita, o Lelê Eita, o Lelê Ainda ela é aqui, eu acho E aí, então Só é aqui E aí, gente Chegamos Olha aquilo Vai, amiga, dança Beijos Beijos E aí, galera E aí, gente Viu? E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?